Esse aqui é o torneio Marcelo Sérgio Sérgio vai sair E a segunda partida, a neguinha do torneio, é o melhor de três, é o pau ímpar, o trono é pau ímpar. Obrigado, Daniel, obrigado, Daniel, obrigado, Daniel de Sabraninho 2, também, aqui o presidente do Sabraninho 2, canal do Siducido Recante, o Sérgio vai pro jogo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. 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 . 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